Vamos lá, Botafogo! Assim com a gente, ó! De novo, meu coração! Poder bloco! É! Bloco de segunda! Então! Canta, Botafogo! Comitários, vamos lá! Canta, a bateria chamou Pra cobal Cai nos meus braços Não vou me matar É amor de carnaval Vou tentar enrolar Canta, a bateria chamou De cobal Cai nos meus braços Não vou me matar É amor de carnaval Acordei Acordei Toma a esquerda Amazá De novo, Gira O Gêniarara vai voar E indicar Democracia Não para ter a ver de novo O povo não é povo E sempre vai lutar Sou de segunda Bela guerreira e o ar Certa e se tira O Rio acorda O Rio acorda Só não é do teu lugar No meu bloco de segunda Certa e se tira O Rio acorda Só não é do teu lugar No meu bloco de segunda Fé Tiraram ela Esvaziaram as favelas Estudia por geral Desobedece quem tem juízes E morais do Supremo Federal Se puxar o fio Descantar a feia Excelência Descantar o lugar É na cadeia Vou tentar enrolar Fé Carnapeirinha Chamou Na tua mão Caso os teus braços Não vou relatar É a música Carnaval Vou tentar enrolar Fé Carnapeirinha Chamou Pra onde? Na tua mão Caso os teus braços Não vou relatar É que eu tenho É a música Carnaval Agonei Agonei Com esperança De um bom dia Por jamais Aralagua Vem me indica Velocacia Não vale a pena ver de novo O povo não é bom E sempre vai lutar Sou de segunda Carnapeirinha Amém. 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 Amém.